Gente, uma ótima, um excelente fim de manhã de terça-feira e nós vamos já trazer informações do que movimentou as últimas horas aqui na nossa região, porque mais de 100 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje, bem cedinho, pela Polícia Civil, Ministério Público do Estado, os alvos, os suspeitos de integrarem uma quadrilha que abastecia e que abastece grandes facções do Rio de Janeiro, Minas Gerais e também de boa parte do Nordeste. Eu vou conversar com a Daiane, que está aqui, ó, para contar para nós os detalhes dessa operação. 100 mandados é muita coisa, um trabalho intenso que começou durante a madrugada ainda, mobilizou várias equipes e a gente tem um relato, tem imagens, tem as informações, né, Day? Bom dia! Isso mesmo, Valdinei, bom dia para você, para todos que acompanham aí o Balanço Geral, uma grande operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Paraná, mais precisamente pelo DENARC, né, que é a divisão de narcóticos e também com o apoio do GAECO, uma investigação que começou em março, viu, Valdinei? Quando um caminhão foi apreendido no posto da PRF, na 277, aqui em Cascavel, um caminhão Câmara Fria, que estava ali recheado com maconha, mais de duas toneladas de maconha estavam em fundos falsos. A partir daí, despertou a curiosidade da polícia para saber onde essa droga foi carregada e quais as pessoas envolvidas e de que forma que esse grupo agia. Então, eles começaram a investigar e aí chegaram aos principais líderes dessa grande ação aí, que são da cidade de Toledo. Hoje, durante todos, toda manhã, o início aí da manhã, diversas pessoas foram presas, oito pessoas presas de maneira preventiva e mais sete pessoas presas em flagrante. E dentre esses envolvidos aí, dois líderes dessa grande, desse grande grupo criminoso, esses líderes são da cidade de Toledo, Valdinei. Um foi preso em Toledo, outro foi preso em Balneário Cambuliú. E ele estava lá em Balneário, tinha uma casa lá e também uma casa em Toledo e se dividia nesses dois locais. Essa quadrilha agia em toda a nossa região e também, né, transportando aí droga para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais e grande parte também do Nordeste. Tudo isso está sendo apurado. Quais os principais estados são esses e outros estados também sendo apurados aí. Além do tráfico de drogas, eles também tinham lavagem de dinheiro, mais de 28 milhões de reais já identificados e agora também mais 20 milhões de reais ali em bens, né, que foram apreendidos. E essa lavagem de dinheiro acontecia de diversas maneiras, inclusive em locais imobiliárias que agiam ali em Balneário Cambuliú com apartamentos, com imóveis de luxo também. E agora, né, essa ação ela vai continuar, Valdinei, até para identificar outros envolvidos, como os laranjas, né, que agiam também ali junto com essa grande quadrilha. A gente está aqui em frente à Denarca em Cascavel porque por aqui estão alguns desses bens, alguns veículos, né, carros considerados carros de luxo que também foram apreendidos durante essa ação. A gente acompanhou uma coletiva de imprensa com a delegada que está aí chefiando também essa ação, outra delegada em apoio e os promotores que contaram todos os passos dessa grande investigação que chegou aos principais líderes e os principais envolvidos aí desse grupo criminoso. Vamos acompanhar um trecho. Essa operação iniciou em março do corrente ano, quando o núcleo de narcóticos da Polícia Civil apreendeu um caminhão no qual estava conduzindo cerca de duas toneladas de maconha em um fundo falso. Esse caminhão frigorificado, ele continha um fundo falso e após investigações foi possível identificar aonde essa droga, né, o local em que essa droga havia sido carregado nesse caminhão. Com essas informações foi realizado busca e apreensão nessa chácara, confirmado que aquele local era utilizado para armazenamento da droga e então foi dado prosseguimento às investigações, né, junto com o GAECO e com a promotoria de justiça de Toledo. Nessas investigações que perduraram até hoje, foram sendo identificados integrantes dessa organização criminosa, foram cumpridas 45 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva, bloqueados com determinação de sequestro judicial, cerca de 20 milhões de reais entre bens móveis e imóveis, né, além de outras medidas que ainda estão sendo implantadas no decorrer da operação. O policial civil do estado de São Paulo foi determinado por autorização judicial o afastamento dele pelo envolvimento na organização criminosa, né, obviamente os elementos colhidos agora vão dar maior respaldo sobre a efetiva participação dele, mas nesse primeiro momento ele está afastado das suas funções enquanto policial civil. Também nesse período aí, podemos falar que nesses quatro anos aí, constatamos a incidência de crimes de homicídios que estariam relacionados também com a questão do tráfico e disputa do território, sem que com isso nós tenhamos o interesse de desejar de vincular a essa operação em si. Olha, Valdinei, o que chamou a atenção também é que dentre os envolvidos aí da investigação, né, os envolvidos que pertencia também a esse grupo criminoso, está um policial civil de São Paulo. O que foi explicado é que por enquanto ele não foi preso, porque eles estão apurando até mesmo a conduta, de que maneira que ele agia. Se ele facilitava, né, o trabalho dessa quadrilha ou se ele não utilizava o cargo, né, em específico ali o cargo de investigador da polícia, de que maneira ele atuava. Então, ele só foi afastado de suas funções de maneira preventiva e segue também essa apuração para saber, né, qual era a atuação dele dentro deste grupo. Também foram apreendidas ali drogas, armas, muito dinheiro também e dentre as armas apreendidas estava uma metralhadora que era utilizada por um formato ali de segurança desse grupo criminoso e também, né, dentre os envolvidos estavam também pessoas ali envolvidas na segurança desse grupo. Agora, toda essa investigação, ela vai continuar. No decorrer aí do nosso Balanço Geral, a gente também vai trazer todas as informações, inclusive uma reportagem, né, um VTI completo, com as ações, acompanhando o trabalho da polícia. Trabalho muito grande, Valdinei, envolvendo diversos órgãos, envolvendo muitos policiais, inclusive de fora aí da nossa região, grupamento de operações aéreas, operação com cães, para o cumprimento aí de mais de 100, né, ordens judiciais. Operação Carga Fria, fazendo uma referência ao tipo de veículo utilizado pela quadrilha, né, por esses bandidos, os suspeitos, pelo menos é assim, que são considerados a princípio, porque eles usavam esses caminhões para fazer o transporte de todos esses produtos ilícitos. Obrigado, Daiane, como ela disse, daqui a pouco tem reportagem completa, com mais detalhes, com outras informações sobre esse trabalho que começou durante a madrugada aqui na nossa região, especialmente em Toledo.